E aí pessoal, esse aqui é o meu capacete para a etapa de Fórmula E no Brasil. Como vocês podem ver, são cores um pouco diferentes para uma etapa em casa. Geralmente os pilotos carregam as cores que estão na bandeira do país, mas eu já levo as cores do Brasil no meu capacete durante a temporada inteira. Então decidi fazer uma homenagem ao Galo, ao Atlético Mineiro. Sábado, dia 25, que é o dia da corrida, o clube completa 115 anos. Então a gente fez um capacete para homenagear os 115 anos do clube. E a Arena MRV, que leva o nome da MRV, que já me patrocina há seis anos. Então a gente manteve o set aqui, que é um traço que eu tenho todos os meus capacetes. Faz parte da minha identidade visual como piloto. As cores do clube, branco e preto. Aqui dá para ver a Arena MRV, cinza e preto. Bandeira de Minas Gerais, 115 anos do clube, bandeira do Brasil, Galo Volpe. E os meus patrocinadores, Matrix e MRV. Se Deus quiser, vai trazer muita sorte. Conto com a torcida de vocês.